Agora, volta amiga, já sei que vocês já estão aí todos treinados para dançar todos os filhos de música e mais alunos. Chegou a hora de viajarmos, vamos de comboio, vamos de avião, vamos até a Valdas Eguas, vamos até a minha pedrinha, pode ser? Vamos lá, valsas na Valdas Eguas! Valdas Eguas 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 Valdas Eguas